No ar, Conexão Recôncavo. Apresentação, Juarez Gaé. Olá amigos internautas, conectados na nossa programação, de volta com o nosso quadro Conexão Recôncavo e mais uma reportagem especial. E hoje recebendo comigo aqui, Jackson Dario, que vai falar um pouco da campanha de Natal realizada por ele todos os anos. E aí você é o nosso convidado especial para juntos fortalecermos essa campanha e ajudar o nosso amigo Dario aí, que está nessa luta aí para arrecadar alimento. Boa noite, Jackson. Boa noite, Gaé. Tudo bem, pessoal? Campanha de Natal. Chegamos a essa data especial do mês de dezembro. Muitas pessoas comemoram, fazem suas mesas fartas, mais algumas pessoas que também não têm esse privilégio de ter essa mesa farta. Você, como um bom cidadão, um bom ser humano, está nessa campanha aí de fazer a arrecadação de alimentos para fazer o Natal mais feliz. Quero já te parabenizar pela iniciativa. Muito obrigado. E te perguntar como é que foi realizado, como você pensou nessa campanha. Fique à vontade, Jackson. Gaé, mais uma vez, boa noite a todos. Bom, essa campanha começou em 2017 com o grupo Gente Cega Som, que vem fazendo algumas pequenas doações no município de Amargosa. Mas, diante da proporção de diversas pessoas que precisavam e necessitavam, e a procura foi muito grande, que a gente, então, estendeu a campanha para as regiões também, cidades vizinhas, que são ali milagres, também pessoas de milagres que receberam, e as pessoas da zona rural de Amargosa. E essa campanha nasceu dessa forma, de a gente levar mais coisas para as pessoas, que é o panetone, um quilo de alimento, uma doação de roupa, de brinquedo. E esse projeto tem engrandecido e tem atingido diversas pessoas aqui na cidade, tem chegado a diversas pessoas aqui na nossa cidade. Então, nasceu esse projeto, e está aí, muitas pessoas sendo contempladas com doações, com mensagens de esperança também. E é claro que a gente tem para fazer muito mais ainda. Você já postou, fez algumas postagens aí das doações que você tem realizado, principalmente lá na passagem do Lagedo. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família lá da passagem do Lagedo, se você quer conhecer do lar, já participou dessa campanha, assim como o Dia das Crianças. Fala um pouquinho do pessoal lá da passagem do Lagedo, que você sempre frequenta lá nos do Lagedo. Junto com o meu amigo aí, Luciano, da Mototaxi, a gente foi, o Ação Social, o Super Ação, junto com a campanha hashtag Natal Mais Feliz, e entre outros projetos, a gente soube dessa localidade, da zona rural lá da passagem, para levar esses alimentos para esse pessoal. E aí, quando a gente chegou nessa localidade, a gente sabe da necessidade que as pessoas têm, da dificuldade que as pessoas estão tendo. Então, a gente, ao conhecer a localidade, a fazer a primeira distribuição de alimento que ocorreu em 2019, a gente percebeu que aquelas pessoas sempre necessitavam de uma diversa contribuição, de uma atenção necessária. Então, a gente continuou fazendo esse projeto aí. Tanto que agora, em outubro, nós levamos doações de alimentos, de roupas, de sapatos, e pessoas têm ajudado também nesse grande projeto. E a gente vai de moto, na verdade. A gente vai de moto lá, e lá o pessoal nos recebe, sabe da grande campanha que a gente faz lá, e o pessoal tem recebido o nosso carinho e a atenção lá. Nós, como eu falei no início, nem todo mundo tem esse privilégio de estar no Natal, comemorando o Natal, fazendo uma ceia. E daí você parte com essa ideia maravilhosa, de fazer essa arrecadação. Como é que está sendo essa arrecadação até o momento? Já tem uma quantidade legal de alimento, ou você vai expandir o convite dessas pessoas que possam estar te ajudando? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, foi aqui a campanha, já estou conseguindo aqui, já um número grande de pessoas que possam... Seja pidão, para esse momento você precisa ser pidão mesmo. Com certeza. Olha, já aqui, eu vou agradecer a oportunidade do Recuncavo Notícias, para pedir às pessoas, cidadãos de Amargosa, que possam estar contribuindo, porque a pandemia tem dificuldade, muitas pessoas de ter acesso a esses alimentos, e ter uma mesa farta. Então, eu passo o pedido ao empresariário de Amargosa, aos colegas, aos conhecidos, que continuem contribuindo, colaborando com esse projeto, que é um projeto inovador, é um projeto que não só pede só alimento, que pede panetones, brinquedos, roupas, e é claro, a mensagem de esperança, uma palavra de fé, porque às vezes as pessoas estão muito negativas, desanimadas, diante da situação, e além de levar as doações, nós vamos levar também mensagem de esperança, não é verdade? Então, eu conto com a colaboração de todos os cidadãos de Amargosa, mas também a gente não só recebe só doação das pessoas de Amargosa, mas também de cidades, vizinhas, de pessoas de fora, que têm contribuído com a campanha natal mais feliz. Parabéns, chamar a atenção dos empresários de Amargosa, que quiserem participar dessa campanha, fazendo essas doações, para que meu amigo Jackson possa estar abençoando as famílias aí, nesse Natal. O motivo de te convidar aqui, Jackson, é porque eu vejo a sua labuta, a sua correria, de ter o prazer de ir até essas pessoas, levar essa cesta, esses alimentos, esses brinquedos, essas roupas que você arrecada. Então, mais uma vez, parabéns. Quero chamar a atenção dos empresários de Amargosa, que queiram contribuir com essa ação maravilhosa do meu amigo Jackson, que faça suas doações, se você quiser também estar falando do seu comércio aqui. Então, o convite está lançado, e esperamos que esse ano, a campanha seja distribuída em um carro, que geralmente você vai de moto. Eu vou de moto. Espero que seja muitos, para que você possa estar aí levando de carro. Com certeza. Destaca aí, Jackson, os alimentos para fazer essas doações. Olha, os alimentos, Gaia, você pode estar contribuindo com macarrão, arroz, também pode ser carne, farinha, todos esses tipos de alimentos. E também, é claro, vamos estar também pedindo produtos, estamos pedindo produtos de higiene, de higiene pessoal, brinquedos e planetones, essa campanha. E nessa campanha, Gaia, quem está junto comigo é o Ruben Nilson, lá de Itachama, ele que tem aí também abraçado esse projeto, ele não pôde estar aqui comigo hoje, mas ele está aí também nessa campanha. E os pontos de doações, é claro, lá na Azulosa Universa, você pode me procurar também, ou você pode falar também lá no direct, no meu direct Instagram, oficial da Rujota, ou se não, o Ruben Nilson. E onde eu já tenho também recebido pics, de pessoas que têm enviado, já saquei o pics, vá lá, compre o alimento para essas pessoas. E é claro, tem sido um efeito grandioso. Também, é claro, eu estou solicitando também as pessoas, já no meu direct, nas minhas redes sociais, para que elas façam as doações. Ela não precisa ter um produto específico, mas que a doação venha, é claro, para transformar a vida de pessoas, transformar a vida de famílias. Esse é o nosso programa Conexão Recôncavo, recebendo hoje Jackson, o idealizador aí da campanha de Natal aqui da cidade de Amargosa. Sabemos que tem campanha de todo jeito, aí o pessoal faz o Natal solidário, mas é um projeto seu, você não é candidato a vereador, viu gente? Não, não, não. Ele não é político, ele faz porque ele gosta, ele gosta de vida das pessoas. Então, o Conexão Recôncavo de hoje foi especialmente para fazer esse convite, para ajudar o Jackson aí nessa arrecadação de alimentos. Então, você está convidado, convidada, para abençoar essa campanha aí do meu amigo Jackson. E é todo ano, viu Gaia? Todo ano. Não é só no Natal não, que a gente pede não. Pedimos todo ano essa contribuição para que, é claro, as vidas de famílias venham a ser transformadas. Muito bem, então, suas considerações finais, Jackson? Bom, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui no Recôncavo Notícias para falar dessa campanha Natal mais feliz. Desde já, eu conto com a colaboração de todos vocês, meus parceiros. Eu já tenho parceiros já, que já fazem parte dessa campanha, mas eu preciso de muito mais. Então, com a ajuda de vocês, nós vamos aí intensificar as doações para as famílias que precisam e necessitam. Então, meu muito obrigado a todos, contribuem, façam a super ação acontecer todo ano aqui na nossa cidade e, é claro, nas cidades surco e vizinhas também, que tem famílias que precisam e necessitam. Obrigado, Jackson, um forte abraço, obrigado por estar conosco em mais uma conexão e estaremos sempre aqui, assim que o julgar necessário, estaremos também abraçando essa causa. Então, para vocês que estão abraçando essa causa aí, para você, para o Rubem Nilson, Rubem Nilson, um forte abraço a vocês aí. Ele trabalha ali no Barateiro, Rubem Nilson de Itachama. Muito bem. Então, pessoal do Barateiro aí, Rubem Nilson, meu parceiro, juntamente com o Jackson aí nessa campanha, forças para vocês. Muito obrigado. Estamos aqui disponível para estar juntamente com vocês nessa campanha, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe vocês. Obrigado. E a você que chegou com a gente aqui da nossa Conexão Recôncavo, desde já, obrigado pelo carinho da audiência, compartilha a nossa live, se inscreve no nosso canal aí, dá uma hora para a gente, se inscreve no nosso canal para a gente poder estar sempre fortalecendo aqui a nossa programação, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima. Quem gosta de cuidar do seu carro só usa produtos de boa qualidade e quando isso vem acompanhado de um ótimo atendimento, a gente fica muito satisfeito. No Posto Avenida é assim, lá você encontra a melhor equipe de frentistas que executam um trabalho rápido e eficiente e ainda produtos com a melhor qualidade da região. Abastecimento, lubrificação, troca de óleo a vácuo, revenda autorizada dos pneus do Unlop, posto de lavagem de veículos São Salvador e tudo o que você procura em um posto de combustíveis completo que funciona 24 horas por dia. O Posto Avenida oferece condições especiais para frotas e empresas. Posto Avenida, Avenida Belardo Veloso em Amargosa. Então você já sabe, né? Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Avenida. Posto Avenida, o amigo do motorista.